o pessoal aqui é mais um contato bacana pra vocês ó de macaquinho de vestido longo tem aquela calça pantalona novo escolhinho também olha que bonita aqui a estampa dela muito bacana e tem um monte de estampa e a gente vai perguntar preços aqui pra ela amiga esse modelo de calça é quanto? 30 reais olha que baratinho tamanho único né? tamanho único novo escolhinho novo escolhinho por 30 reais e a camisetinha é quanto? 20 reais a camisetinha o vestido longo 40 reais olha que legal pessoal olha que cor bacana por 40 reais com o bolso de lostex tá ok? muito bacana amiga e os macaquinhos são de quanto? 35 reais os macaquinhos ó e tem um monte de cor olha que legal desse modelinho por exemplo aqui ó tem esse monte de cor ó tem no preto tem no branco tem no verde militar tem vinho também tá bom? muito bacana olha olha como tá bonito essas três cores aqui ó mostarda o azul claro e o verde água tá muito bonito e tem mais uma banca aqui ó ó em frente aqui ao 253 tá também a 270 que também é do mesmo contato tá? ó ó aqui na banca 270 tem mais modelo de vestido desse vestido é quanto? desse modelo hein? 50 reais olha que bacana em todas as cores aqui né? olha pessoal tem um monte de cor variada tá? tem no pink, tem no azul claro, tem no verde e o último ali é quanto? tipo ó 50 reais 50 reais 50 reais com bojo né? ó pessoal 50 reais com bojo tá bom? vou mostrar de pertinho pra vocês ó tem alcinha de regular ó de metalzinho muito bacaninha e tem um monte de estampa variada também tá bom? então a banca 270 e a banca 252 e 253 é do mesmo contato então é isso aí a modas lema tá aqui dentro da feirinha do shopping VHT tem Instagram, tem WhatsApp, a Ming entrega no ônibus a partir de quantas peças? é a partir de 10 peças 10 peças ó pessoal 10 pecinhas ela já entrega pra vocês tá bom? então é mais um contato muito bacana aqui de dentro do shopping VHT esse novo espaço de... e agora em mais um contato muito bacana ó de vestido longo, de saída, olha que legal dá aquelas saídas que vende bastante aqui no Braz ó ele tem aqui tá? tudo isso na banca 255 e a gente vai apontar preços aqui pra ele amigo, esse primeiro modelo é quanto? 50 reais olha que bacana pessoal 50 reais ó tem três cores muito bonitas ó no vermelho, no vinho e no preto na estampa por alta ok? tudo no tecido viscolinho e do Midi é quanto? 40 olha que legal pessoal preço bacana pra vocês aqui ó 40 reais ó vestido Midi a mesma coisa tem três cores muito bonitas também ó tem no vermelho vinho e tem no preto ali embaixo olha que legal amigo e da saída é quanto? 9,90 9,90 pessoal olha que bacana 9,90 no atacado aqui ó e tem um monte de cor variada ó olha que legal preço especial aí pra vocês ó que o conectado do Braz achou aqui ó essas tampas aqui né? ó pessoal tem um monte de estampa por tamanho? tamanho MGGG tamanho MGGG olha que legal pessoal 25 reais? só 25 reais muito muito em conta mesmo tá bom? então corre aí aproveita manda um whatsapp lá que ele separa pra vocês ou vem aqui presencialmente e fala com o? com o Victor tá bom? o Victor vai estar aqui esperando vocês na loja Luz Abigail tá bom? aqui dentro da feirinha do shopping VHT mais um contato bacana aqui o conectado do Braz Pessoal a gente encontra aqui ó mais um contato muito bacana ó dessa vez de cropped olha que bonito tem um monte de modelinho variado no tecido na viscolaica tá bom? olha que legal esse aqui ó o detalhe de correntinha olha que bonito esse aqui ó muito legal amigação de quantos cropped? correntes 15 e esse daqui 12 15 reais e esse modelinho? 12 ah esses modelinhos aqui debaixo todos 12? olha pessoal desse modelinho de baixo aqui ó por 12 reais olha que bacana muito bonito tem um monte de cor esse modelinho por exemplo ó tem mais cores ali atrás ó tem no preto tem no cinza tem no rosa também tá bom? e os de cima todos por 15 reais olha que bacana cor da moda agora que tá vendendo bastante olha que legal muito bonito e é mais um contato bacana que a gente encontra aqui ó dentro do shopping VHT moda sebas na banca 12 tá ok? ó moda feminina de fabricação própria atacada e varejo tem instagram tem whatsapp a amiga entrega no ônibus a partir de quantas peças? 15 peças 15 peças ó pessoal 15 pecinhas ela já entrega pra vocês tá bom? então mais um contato bacana que a gente encontrou aqui ó dentro da feirinha do shopping VHT pessoal aqui agora ó moda plus pra vocês ó na banca 181 tá bom? tem modelo de vestido, tem modelo de macaquinho, tem modelo de macacão ali na frente e a gente vai apontar preços aqui pra ela olha que bacana já esse primeiro modelo de vestido amiga desse modelo é quanto? olha pessoal 70 reais no tecido não sabe o tecido deixa a gente ver aqui é na viscose pessoal na viscose tá ok? tem um monte de estampa variada olha que legal muito bacana amiga desse modelinho é quanto? olha pessoal 60 reais desse aqui ó ela já me informou que tem em três tamanhos né? 48, 50 e 52 tem mais cores aqui pra vocês ó tem no roxo, tem no lilás tem no caramelo ali bonito ali atrás ó tem preto também tá bom? mais um modelo muito bacana desse macaquinho? 40, 40 ó pessoal 40 reais o macaquinho no tecido no viscolinho no viscolinho tem bojo ele? não não tem bojo por tamanho também? tem tamanho 48 e 50 48 e 50 também olha aí pessoal mais um modelo bacana com opções no plus tá bom? e desse modelinho de vestida é quanto? é 50 reais 50 reais muito bacana são essas cores aqui? é cada essas cores tem tamanho 48 e 50 e 52 olha que legal pessoal mais três tamanhos pra vocês aí também ó 48, 50 e 52 tem no vermelho tem no verde tem no outro tom de verde tem no branco tem no preto também tá bom? aí ó mais uma opção bacana para as festas de final de ano olha que bonito e por quanto mesmo? 50 reais 50 reais olha que baratinho pessoal novo escolhinho tá bom? e esse último modelo de macacão? 60 reais olha que bonito pessoal tem um zíper aqui ó que ele fica praticamente invisível olha que legal ó no tecido no crepe no crepe no tecido crepe pra vocês ó também tem um monte de cor tem tamanho 48 e 50 e 52 3 tamanhos também pra vocês tá bom? 48, 50 e 52 tem um monte de cor variada amiga entrega no ônibus também? 2 entrega no ônibus? também a partir de quantas peças? pessoal ó 10 pecinhas ela já entrega pra vocês lá no ônibus tá bom? mas entre em contato lá pelo whatsapp que ela manda mais informações pra vocês tá ok? tudo isso aqui ó dentro da feirinha do shopping VHT na banca 182 e na banca 181 também tá bom? então mais um contato bacana aqui conectado do braza show pra vocês pessoal aqui ó mais um contato bacana pra vocês ó de vestido olha que legal vestido todo no lastex com a manguinha olha que bonita de espelhinho ó muito bacana tem um monte de cor variada ó desse modelinho por exemplo ó tem esse monte de cor aqui ó mas tem também aqui nas cores lisas ó tem no branco tem no amarelo tem pinto também tá bom? amigo esse modelinho de lastex é quanto? 45 45 reais e tem esse branco? 45 também 45 reais também olha que legal aqui pessoal o detalhe da argola olha que legal do cropped é quanto? 18 18 reais o cropped e a calça? 30 30 reais ela por tamanho tamanho único? tamanho único né? ó pessoal 30 reais os modelinhos de pantalona aqui ó e tem um monte de cor também ó tem de onça tem no preto tem no caramelo tem no pink também tá bom? desse modelinho de flores aqui ó tem esse monte de cor bacana aqui ó tem no rosa azul e tem também na cor lisa ó por 18 reais aqui na banca 198 e 199 vou mostrar aqui ó tifany modas tá ok? tem whatsapp tem instagram então entre no contato lá pede mais informações que ele manda pra vocês tá bom? amigo envia pelo ônibus a partir de quantas peças? tem mais de 10 peças 10 pecinhas ó pessoal 10 pecinhas ele já envia no ônibus pra vocês tá bom? então mais um contato bacana que o conectado do braço achou pra vocês pessoal aqui é mais um contato muito bacana pra vocês ó de vestidinho e de conjunto olha que legal amigo desse conjunto é quanto? 50 ó pessoal 50 reais o conjunto de crop de maguinha midi tá? e de calça pantacur olha que legal no tecido viscolinho tem um monte de cor variada olha que legal e do vestidinho é quanto? 40 40 reais olha que legal pessoal com bojo né? ó pessoal 40 reais com bojo tem um detalhe de lastex aqui embaixo do bojo olha que bonito tem 40 reais e a mesma coisa ó tem um monte de cor variada ó muito bacana ó tem no preto e no branco que tá muito bonito olha que legal tudo isso aqui na banca 02 e 03 vou mostrar aqui o contatinho deles ó moda jahir tem um whatsapp então entre em contato lá amigo envia pelo ônibus envia pelo ônibus a partir de quantas peças? de 10 peças de 10 peças? ó pessoal 10 pecinhas ele já envia pra vocês tá bom? então é mais um contato bacana que o Conectado do Brás encontrou aqui pra vocês então mais um contato bacana pra vocês aqui ó de vestidinho olha que bacana esse vestidinho que a gente encontrou aqui ó dentro da ferinha do Shopping VHT ó de bojo de lastex, manguinha olha que legal a manguinha ó muito bacana e tem um monte de cor variada ó tem no branco, tem no vermelho, tem no pink muito legal no tecido amigo o tecido dele é? no viscolinho no viscolinho no tamanho único né? no tamanho único no tamanho único pessoal modas maria aqui pra vocês tá? a manguinha entrega no ônibus também? sim a partir de quantas peças? 8 peças em cima no ônibus 8 pecinhas pessoal 8 pecinhas ele já entrega pra vocês tá bom? quanto que é os modelinhos? 35 reais pessoal olha que bacana pessoal 35 reais no atacado ah fechou ó olha que legal pessoal 100 peças? sim olha que legal pessoal conseguimos aqui ó por 33 reais se levar a partir de 100 peças tá ok? então é mais um contato bacana que a gente achou aqui ó dentro da feirinha do Shopping VHT modas mari pra você aí então é isso aí ó ou 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 Se inscreva no canal.